Você jogou limpo comigo e eu não vi valor Brincando com teus sentimentos e até com seu amor Pensando que eu sempre teria você aqui na minha mão Depois que perdi seu carinho me vejo sozinho com a solidão Você cansou das minhas mentiras e tem que perdoar Das noites sozinhas e claro eu te fiz passar Mas hoje sou eu que não durmo pelas ruas louco pra te ver Eu fui culpado, joguei sujo, então perdi você Dói a falta que você me faz Agora te procuro e não te tenho mais Deixei o seu amor fugir das minhas mãos A saudade não me deixa em paz Machuca aqui dentro e eu não aguento mais A falta que você faz pro meu coração Você cansou das minhas mentiras e tem que perdoar Das noites sozinhas e claro eu te fiz passar Mas hoje sou eu que não durmo pelas ruas louco pra te ver Eu fui culpado, joguei sujo, então perdi você Dói a falta que você me faz Agora te procuro e não te tenho mais Deixei o seu amor fugir das minhas mãos A saudade não me deixa em paz Machuca aqui dentro e eu não aguento mais A falta que você faz pro meu coração Dói a falta que você me faz Agora te procuro e não te tenho mais Deixei o seu amor fugir das minhas mãos A saudade não me deixa em paz Machuca aqui dentro e eu não aguento mais A falta que você faz pro meu coração Executei em paz Uh! 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 Obrigado.